Já foi, ó! Vai, faça uma outra entrevista Tá gravando! É foto, né, Vídeo? Agenda pessoal, diga! Não consigo ver nada Depois que o Wilson voltou da ida, ele não foi bem O Wilson! Não! Vai para a pipoca! 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 Não vai para a pipoca! Vai para a pipoca! Ajuda! Ai você! Eu não! Olha que maldade! Eu faço o link para vocês! Não! Só ver as mãos do resto Ela tem que aparecer aqui mesmo Ela não gosta de ser filmada Ela não gosta de ser filmada Só separar Onde? 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 Faz aquela carinha nos nossos dedos e ele se grava Eu quero chocolate A pessoa que vai comer chocolate ela fala Eu vou bater na outra menina Eu vou bater na outra menina Ah, ela é de boa Ela é de boa Ela é de boa Ah Vamos embora Você vai colocar pelo seu Vai colocar pelo seu chocolate Vamos embora